Música O sistema de integração lavoura-pecuária favorece a fertilidade em profundidade do solo, o que é essencial para que haja pastagem de qualidade durante todo o ano. No quadro Janela Rural você vai saber mais sobre esse sistema que combina atividades agrícolas e pecuárias em uma mesma área de forma sustentável. Música Na região central do estado de Minas Gerais, a atividade agropecuária convive com dois problemas de clima que são determinantes no rendimento das lavouras e da pecuária. O veranico, com duração e período de ocorrência incertos, e o outono e o inverno. Estações secas, em que há a falta de forragem para os animais. Na Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, Minas Gerais, foi implantada uma unidade de referência tecnológica para demonstrar o potencial da integração lavoura-pecuária em situações de falta de chuva. A atividade integra o projeto da Embrapa Rede ILPF, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. E a experiência pode ser adaptada para outras regiões, de acordo com as características da propriedade. Bom, nós vamos comentar um pouco aqui sobre a questão das pastais degradadas, que, sem dúvida, é um dos maiores problemas da pecuária nacional. Essas pastais degradadas se caracterizam, basicamente, pela baixa disponibilidade de forragem para a produção animal. E junto a essa baixa disponibilidade de forragem, vem a questão das plantas invasoras, da presença de insetos, como cupins, formigas, que vão aumentando. E as causas principais dessa degradação são, basicamente, a falta de nutrientes, de reposição de nutrientes, de adubação nessas pastagens, e o superpastejo, o excesso de animal em relação à oferta de forragem, a baixa oferta e muitos animais durante os anos. Existem, basicamente, dois tipos, dois métodos de recuperação de pastagens degradadas. Seriam os métodos direto e o indireto. O método direto é, basicamente, fazer as correções de adubos e corretivos do solo e ajustar o manejo animal nessa área. O método indireto se baseia na utilização de uma lavoura anual para a recuperação da fertilidade do solo, para, basicamente, pagar os custos dessa adubação. O trabalho com a Unidade de Referência Tecnológica foi iniciado em 2005, com a escolha da área e estudo detalhado das condições químicas e físicas do solo. As estratégias de recuperação e renovação de pastagens servem tanto para a produção de grãos e silagem, quanto para a produção de pastagem. Pois bem, para a região, que é uma região onde nós temos um veranico pronunciado logo no início do ano, nós tivemos que fazer algumas escolhas pensando nisso. Então, nós primeiros, uma questão que não se discute mais, as qualidades do plantio direto em relação à conservação de solo e água. Então, todo o nosso sistema é baseado na semeadura em plantio direto. As lavouras, quais as lavouras que nós queríamos? Primeiro, nós precisávamos de um sistema que fosse intensivo, produtivo e sustentável ao mesmo tempo. Como é que nós poderíamos fazer isso? Nós queríamos trabalhar com animais de corte, Então, nós pensamos que nós deveríamos usar nesse sistema aquelas culturas que nos fornecessem os insumos básicos para a gente fazer as rações e os volumosos para o sistema de integração lavoura-pecuária que nós estávamos nos propondo. Então, nós pensamos o seguinte, baseado nessas premissas, nós selecionamos quatro culturas, soja, milho, sorgo e uma pastagem. Note que aí nós inserimos a pastagem como uma cultura. Nós temos que pensar nesses termos de tecido, a pastagem produtiva, então, tem que tratá-la como uma cultura. Então, por que a da soja? A soja, até que na região, ela não é um cultivo tradicional, mas ela é importante na produção desse insumo básico para as rações, fonte de proteína para as rações. Soja. Outra cultura, milho. O produtor da região, ele tem duas opções, ou milho grão, ou milho para silagem. E esse milho, então, era plantado, consorciado com capim braquiário. Outra cultura, o sorgo para silagem, consorciado com capim mombassa. E esse capim mombassa consorciado com sorgo, seria a pastagem do ano seguinte. Então, nós selecionamos essas culturas. Pois bem, então, eu quero mostrar para vocês esse esquema aqui. Nesse primeiro ano, nessa área de 22 hectares, nós dividimos essa gleba em quatro glebas, cada uma de 5 hectares e meio. Então, nós tínhamos a soja, o milho com capim braquiário, o sorgo para silagem com capim tanzânia, e as tanzânias seriam, no ano seguinte, a pastagem de capim tanzânia. Na primavera e verão, quando as outras áreas tiverem sido cultivadas, essa pastagem de capim tanzânia é dividida em 5 piquetes, onde a gente rotaciona os animais dentro desses 5 piquetes. 7 dias de utilização por 28 de descanso. Então, no primeiro ano, é essa sequência. No segundo ano, o que acontece? Essas glebas, as culturas nas glebas, elas vão substituir umas às outras. Então, onde era a pastagem de capim tanzânia? Foi a soja. Onde era o sorgo de silagem com o capim tanzânia? É a pastagem de capim tanzânia do segundo ano. Onde foi o milho com braquiária? Então, esse segundo ano vai ser o sorgo para silagem com o capim tanzânia. E onde era a soja? O milho com o capim braquiária. No terceiro ano, a coisa evoluiu também. Onde era a soja, foi o milho. Onde era a pastagem, foi a soja. Onde era o milho, o sorgo para silagem foi o tanzânia. E onde era o milho, foi o sorgo. No quarto ano, da mesma maneira, o sorgo ocupa a área que era de milho. O milho na área de soja, a soja na área de pastagem, a pastagem na área de sorgo e tanzânia. Então, desses quatro anos, nós fechamos o nosso primeiro ciclo de exploração das gletas. A partir do quinto ano, a coisa começa a se repetir novamente. E isso aqui roda, tá? Isso aqui roda. Então, o que a gente quer com esse sistema? Primeiro, a gente quer usar fertilizantes diferentes. Por exemplo, da soja para o milho, para o pasto, para o sorgo. Quer usar defensivos diferentes, herbicida diferente da soja para o milho, tá? Quer usar manejos diferentes. Por exemplo, onde é produção de silagem, a gente sabe que a remoção da cobertura vegetal, da parte aérea das plantas, ela extrai muito potássio, por exemplo, além de outros nutrientes em maior quantidade. Todos eles em maior quantidade. Então, a remoção, a exportação é maior. Então, a gente tem que pensar em uma forma de repor esse material vegetal para, em última análise, fornecer matéria-prima para formar matéria orgânica do solo. Nesse caso, a pastagem, então, seja de capim braquiário ou de Tanzânia, é o veículo para a gente estar repondo, em última análise, a matéria orgânica no solo. E com esse sistema, então, a gente tem conseguido produtividades bastante interessantes, quatro, cinco vezes maior do que a média da região, tá? E muitas vezes, devido ao veraníaco, que o produtor, às vezes, nem consegue produzir, a gente tem conseguido boas produtividades em razão dessa rotação de cultura, de uma correção do solo adequadamente, construindo um perfil com nutrientes em profundidade, onde o sistema radicular cresce abundantemente em profundidade. Isso, então, é eficiente na reciclagem de nutrientes, explora maior volume de solo e um caso importante para a região, que busca uma água numa camada mais profunda do solo, onde dá essa sustentabilidade, permitindo a gente que a gente conviva com esse problema de veraníaco, e tem essas produtividades bastante interessantes para a região. Então, a gente consegue produzir grãos e forragens num patamar bem acima da região e a gente consegue, então, essa intensificação da produção de maneira sustentável e a gente tem aí conseguido, nesses 12 anos, esse sistema está implantado há 12 anos e nos últimos anos, cada vez mais, a gente tem sentido a segurança de estar usando esse sistema, mesmo nesses últimos anos, onde as questões de chuva estão sendo mais falhas, onde a gente está tendo veraníacos mais acentuados, chuvas mais intensas, a gente não tem tido problema de erosão com essas chuvas mais intensas, não estão tendo erosão, então, essa água está infiltrando o solo, está ficando no solo para a gente usar na hora adequada que a gente precisa. Então, esse sistema, a gente pode dizer que realmente ele dá uma sustentabilidade, uma segurança muito grande para a gente. Na SEASA, de Porto Alegre, não foram registradas elevações de preços nesta semana, em nenhum dos 35 produtos acompanhados. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do tomático aqui longa-vida, comercializado a R$ 1,50, com queda de 25%. No preço do quilo da cebola nacional, vendido a R$ 1,25, com redução de 21,88%. No preço do quilo da beterraba, comercializada a R$ 1,00, com queda de 20%. E no preço da mandioca, vendida a R$ 1,00 o quilo, com redução também de 20%. E agora, caneta e papel na mão, porque chegou a hora da receita da semana. No próximo bloco, vamos até a agroindústria Figueirinhas, em Capão do Leão, aprender a fazer a rosca de coco. Não saia daí, a gente já volta. Figueirinhas, em Capão do Leão, 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 em Capão do Leão,